O que aconteceu, Isabela? Eu tive um pico de estresse muito grande, tive uma paralisia facial, um princípio de um AVC, se não tivesse chamado o INEM, se não fosse o hospital. Estou fazendo vários exames, foi há mais ou menos aproximadamente 20 dias. Estou com pequenas sequelas, pequenas não, para mim é muito grande, ainda mais eu que lido com estética, meu rosto ainda está paralisado do lado direito, a boca, se eu sorrio, ainda mais, nota-se muito. Claro que se eu ficar séria, ninguém nota muito, mas eu sou muito expressiva. E então custa-me muito, porque eu lido muito com a estética. E eu sou uma pessoa de sorriso largo. A minha imagem é o que? O sorriso. E eu em 2012 tive um AVC mesmo, um princípio de um AVC, e fiquei, meus lábios, eu falava e meus lábios subiam. Dessa vez o estresse foi tão grande que meus lábios, pelo contrário, agora ficam caídos do lado direito. Eu tenho que sorrir com isto. Mas e os médicos disseram que tinha a ver com o estresse, é isso? Com o estresse. Eu durmo muito pouco, eu durmo mais ou menos 3, 4 horas. E agora tenho que abrandar, já abrandei. O corpo dá sinais, não é? Dá sinais. E eu pela primeira vez senti que eu também tenho uma comunidade, sabe? E senti o apoio da minha comunidade, que pela primeira vez também eu senti, caramba, eu também tenho uma comunidade. Um aplauso para a Isabela, Isabela. E que tem agora muita força para superar e rapidamente vai ficar bem. E nós hoje estamos aqui também para dar conselhos, nós estamos sempre habituados a ouvir a Isabela, a dar aqui conselhos preciosos, que nós seguimos atentamente.